Música Pequeno no tamanho, mas um grande vilão para a saúde. Estamos falando do Aedes aegypti, um mosquito que tem origem na África e veio para as Américas durante o período da colonização. No Brasil, a existência dele é conhecida desde o século XVII. Hoje, o Aedes aegypti é conhecido por ser o transmissor de quatro doenças. A Valéria Paz, médica e infectologista, vai nos ajudar a falar dos sintomas de cada uma delas. A mais conhecida é a dengue. A dengue é a febre mais alta e chama atenção muita dor de cabeça e uma dor atrás dos olhos e um mal-estar geral. Outra inimiga da população é a febre amarela. Na febre amarela, principalmente os quadros mais graves, o que chama atenção é o comprometimento do fígado e a pessoa pode ficar com os olhos amarelados. Pode ter problemas de coagulação, mas aí chama atenção a parte dos olhos amarelados, por isso que ela tem esse nome. Tem ainda a chikungunya. A chikungunya chama atenção, além da febre, as dores nas articulações. Então, muitas vezes a pessoa pode até ter dificuldade para se movimentar. E o zika vírus? O zika vírus chama atenção às manchas de pele. Então, a febre é um pouco mais baixa e podem aparecer manchas de pele que muitas vezes até se confundem com uma alergia. Conheça agora um pouco mais o Aedes aegypti. O mosquito macho se alimenta de frutas. Sua saliva possui uma substância anestésica. O corpo é um pouco menor com relação à fêmea e muitos cílios nas antenas. Já a fêmea é a perigosa. Ela necessita de sangue para o amadurecimento dos ovos. É maior, mede em torno de um centímetro e tem poucos cílios nas antenas. Entenda por que o mosquito tem a capacidade de transmitir quatro tipos de doenças virais. Por um motivo biológico, esses vírus têm uma capacidade de se multiplicar, de permanecerem vivos dentro do intestino do mosquito, do Aedes. E aí eles conseguem completar o ciclo e aí na próxima picada do mosquito ele acaba transmitindo essas infecções. A Jaqueline teve dengue. Passou por dias difíceis. O ciclo do vírus durou cinco dias. A princípio foi mais uma, eu achava até que era uma gripe, porque eu senti uma moleza muito forte pelo corpo. Só que aí depois eu vi que realmente não era gripe, porque não tinha coriza. Então eu estava com uma febre muito alta, praticamente não conseguia fazer nada. Sentia uma moleza mesmo, uma dor horrível, que não deseja para ninguém. Muito ruim mesmo. Eu tive falta de apetite também, não conseguia comer. Então acabei ficando bem desidratada. Beber água assim era essencial. Mas dores assim por todo o corpo, dor na cabeça, febre muito alta, constante, suor durante a noite. Sentia muito mal-estar mesmo. O diagnóstico correto foi feito no hospital. Eles fizeram, a princípio, fizeram os exames, alguns exames, fizeram um exame de sangue para comprovar se era realmente dengue. Aí comprovou que era dengue realmente. Aí ele até pediu para eu ir lá na vigilância epidemiológica, registrar o caso, né? Para aumentar os números, para as pessoas saberem que está acontecendo os casos, né? Então aí acabei sendo medicada com soro na veia. Ele me passou também uma outra medicação para dor. Essa questão da reprodução do mosquito é tão séria que a gente vai mostrar aqui ao lado da casa da Jaqueline, perto desse parquinho, que tem muitos locais que podem ser propícios para a reprodução do mosquito. Aqui, por exemplo, um copo plástico, que com água já pode servir para a reprodução do mosquito. E o pior é que o copo plástico está aqui, ó, bem ao lado do local certo onde ele deveria ser colocado, que é um cesto de lixo. E não para por aí, não. Vamos dar mais uma voltinha por aqui, Jaqueline? Jaqueline, em dois minutos a gente achou tudo isso. O que você acha do comportamento das pessoas de jogar tanto lixo assim num local público e possibilitando a reprodução do mosquito? Eu acho que elas deviam ter mais consciência, né? Porque, querendo ou não, é um espaço para a gente, para a nossa família, para os filhos. Se chove, a gente, que nem você falou, serve de local para a reprodução do mosquito. Então, isso afeta a nossa saúde, não somente a nossa, porque até que aconteça conosco a dengue, a gente, às vezes, não se importa. Mas, quando acontece conosco ou com algum familiar nosso, a gente tem uma preocupação maior. Eu mesma não podia ver mosquito na minha frente porque eu ficava assustada. Então, eu já tinha cuidado, eu passei a ter um maior cuidado ainda por causa disso. E, muitas vezes, as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti podem ser fatais. Dados do Ministério da Saúde revelam que 794 pessoas morreram no Brasil no ano passado, em decorrência da dengue, chikungunya e zika. A maior parte das vítimas, 629 pessoas, morreram em decorrência da dengue. Ao todo, foram notificados quase um milhão e meio de casos da doença. Isso significa que a incidência é de 731 casos para cada 100 mil habitantes. Com relação à febre chikungunya, foram registrados mais de 260 mil casos. Isso representa 129 casos para cada 100 mil habitantes. A doença matou 159 pessoas. Em 2016, o vírus zika contaminou mais de 214 mil pessoas em todo o país. São 104 casos por 100 mil habitantes. Seis pessoas morreram. Em relação às gestantes, foram registrados mais de 10 mil casos confirmados. E tem ainda a febre amarela. O Ministério da Saúde registrou 424 casos da doença entre dezembro e março deste ano. Com 137 mortes em 80 cidades, a maioria de Minas Gerais. Isso está sendo analisado, fatores ambientais que podem ter propiciado isso. A gente já vinha acompanhando nos últimos 2, 3 anos as epizootias, que são os casos dos macacos, que já vinham começando a acontecer. Mas, diferente das outras doenças, o que é determinante é que para a febre amarela nós temos uma vacina com uma boa eficácia e que aconteceu que nessas áreas onde houve os casos, a cobertura vacinal era uma cobertura abaixo da ideal. Então, a gente sugere uma autocrítica para nós, o sistema de saúde, por que isso aconteceu e para evitar que isso aconteça novamente. E com o mosquito espalhado por aí, o Brasil corre o risco de ter novos ciclos de dengue, chikungunya, zika e febre amarela. Porque nós ainda temos população vulnerável, população que ainda não adoeceu, nós temos um mosquito circulante, então se a gente tiver pessoas doentes, o veículo transmissor e pessoas suscetíveis, esse ciclo ainda pode ocorrer. Por isso que a gente não pode descansar na prevenção. Esse mosquitinho aí que adora temperaturas elevadas, umidade e sangue humano, já se prolifera no Brasil tem tempo. Existem registros do início do século XX, quando as doenças transmitidas por ele tinham outros nomes engraçados. Polca, febre eruptiforme, urucubaca. O mosquito chegou a ser eliminado de terras brasileiras. O Brasil e mais de 17 países das Américas, na década de 50, ele eliminou o Aedes aegypti dos seus territórios. Por quê? Porque precisava para o controle da febre amarela urbana, na ocasião. Então todo mundo diz assim, como é que no passado a gente conseguiu isso e hoje não consegue? Porque no passado eu tinha 50% da população vivendo em área urbana. Hoje eu tenho 85% no Brasil, em média, vivendo em área urbana. E aí multiplicaram-se as casas e a complexidade. As primeiras aparições do Aedes aegypti no Brasil foram em Curitiba, no final do século XIX. No início do século XX, a preocupação era com a transmissão pelo mosquito da febre amarela urbana. Niterói, no estado do Rio, teve epidemia de dengue em 1922. Combatido em 1955, o Aedes aegypti ressurge em 1981, no território de Roraima. Em 1986, o mosquito é eliminado da Baixada Fluminense, no estado do Rio. A partir de 2013, casos de chikungunya, zika vírus e dengue passam a ser registrados em todo o Brasil, com forte prevalência em estados do Nordeste. A partir dos países que não conseguiram a sua eliminação, como os Estados Unidos, México, Venezuela, alguns do Caribe, Cuba, não tinham conseguido, o que aconteceu é que houve uma reinfestação de todos esses países. Hoje, até o Chile e até o Canadá já registrou a presença do mosquito Aedes aegypti novamente. O repórter Justiça vem ao núcleo de medicina tropical da Universidade de Brasília. Por anos, envolvido na pesquisa da malária, o professor Pedro Luiz Tauil tem se dedicado, nas últimas décadas, a conhecer mais de perto o famigerado mosquito da dengue, que também é transmissor da chikungunya e zika vírus. O mosquito adulto faz voos curtos, de cerca de 50 metros, e vive em torno de 40 dias, período em que a fêmea infectada pica as pessoas, sempre durante o dia. Essa atividade atual de controle do vetor é intersetorial, envolve educação, políticas de habitação. Se você vai do aeroporto do Galeão até a Fislação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, do lado direito, você vê uma porção de casas na favela. E nessas favelas não tem telhado. São todas lajes, com acúmulo de água. Quem é que vai lá para ver se tem a Aedes ali? Não tem jeito. O tráfego não deixa, às vezes, muitas vezes. Segundo que é um mundo de casa. Nossa equipe saiu por aí para comprovar o que diz o professor. O desleixo daqueles que deveriam cuidar do meio ambiente é impressionante. A população nas portas das casas. Empresas e, em especial, construtoras que abandonam obras. O governo que se omite no cuidado dos espaços públicos. É fácil encontrar criadouros do mosquito. Rubens encontrou quando saiu de férias, mas não em Brasília, onde mora, em Maceió, capital alagoana, onde alugou uma casa de temporada com amigos por 16 dias. Havia uma caixa d'água sem tampa na vizinhança. E ele adoeceu. A doença se manifestou assim que ele veio embora. Eu senti uma dor nas costas muito grande, muito forte. E, consequência disso, eu comecei a sentir o gosto amargo na boca. Aí eu vim embora. Aí eu ainda vim dirigindo até a Ibotirama, depois eu não consegui mais dirigir, porque a febre estava muito alta e muitas dores no corpo, muita dor nas articulações e uma retorção muito grande nos ossos. Quando eu voltei para Brasília, eu não consegui nem andar mais. Eu fiquei 12 dias de cama, sem andar, sem nada. Rubens demorou a convencer a si mesmo de que deveria procurar um especialista. Como todo homem teimoso, não tive coragem de procurar um médico. Eu fui procurar um médico e eu já estava com 35 dias doente. Eu estava andando com dificuldade, me movimentando, muita dor. Muita dor mesmo que eu não conseguia levantar meu braço. Eu não tinha movimento nos braços, nas mãos, nos pés, nas pernas. Era muito difícil para mim para andar. Aí eu procurei um médico, fui na UPA. Quando chegou lá, ele fez o exame de sangue. Aí ele falou, você está com chikungunya. Aí ele falou, vou fazer um outro exame para a gente ter certeza. Quando ele fez o outro exame, ele falou, você está com zika também. Você pegou as duas doenças. Por isso você está tão ruim. Um grande risco para o empresário. As doenças transmitidas pelo Aedes aegypti podem matar. Mata o dengue. Nós temos muitos casos de óbitos por dengue. Zika, nós já tivemos óbitos. E aí os recém-nascidos que estão nascendo com microcefalia, por exemplo. E outros que são abortados. E nós temos outros casos ainda. Quer dizer, no caso de chikungunya, nós já temos óbitos por chikungunya. Não é... A que mata mais dessas três, sem dúvida, é dengue. Pelo tamanho, pelo número de casos e tal. Essa é que mata mais e principalmente nas reinfecções. Eu continuo com dor até hoje, tem um ano e meio. Eu tenho dor nos meus pés até hoje, todos os dias. Eu levanto todo dia com dificuldade. Você acha que tem a ver com isso? Tem, é isso. Nós já fui no médico de novo. Ele falou, cara, ela vai ficar incubada aí uns dois anos. Aí depois ela acaba. Quando ela acabar também você nem vê que ela acabou. Ela termina do dia para a noite. Integrante de um comitê de pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, o professor diz que diante da dificuldade de se eliminar o mosquito com métodos disponíveis, inovações estão sendo testadas. Uma delas, a produção de mosquitos transgênicos. Os machos transgênicos são liberados e fecundando as fêmeas silvestres, a prole não se desenvolve. Não chega, não passa de larva para adulto. Com o tempo, isso vai, o que vai acontecendo? Vai diminuindo a densidade de infestação dos mosquitos. Tem que ser mantido indefinidamente para poder se conseguir esses resultados. Está sendo testado em bairros de Piracicaba, no interior de São Paulo, aqui no Brasil. E lá em outros países também tem sido usado. A outra técnica é de origem australiana. Essa técnica, ele infectou a Aedes aegypti com uma bactéria chamada Wolbachia, que é inócuo para os seres humanos. E o que acontece? Esses mosquitos infectados com essa bactéria, eles se infectam nas pessoas doentes, mas não conseguem virar infectantes. Há um bloqueio dessa transmissão. E com isso, o que acontece é que você passa a conviver com esses mosquitos sem que eles transmitam dengue, chikungunya e zika. Mulheres gestantes e zika vírus. Uma combinação terrível para os bebês que ainda estão em formação e frágeis e sofrem a chamada transmissão vertical, da mãe para os filhos. O médico neonatologista José Alfredo Lacerda explica os efeitos do zika vírus nesta fase. O vírus zika, ele tem um período de viremia em torno de cinco dias. Então é naquela fase ali que tudo acontecerá. Então a circulação viral é sistêmica. E atingindo a placenta, a transmissão acontece via transplacentária, é uma infecção que nós chamamos de vertical, e atingirá o feto. Numa fase em que ele está se formando, naquelas primeiras oito semanas, especialmente. Mas ao longo desse período da gestação todinha, e até mesmo após o nascimento, as células continuam a se dividir. Então poderá ter alguma repercussão até após o nascimento, inclusive. Os casos de microcefalia passaram a ter notificação obrigatória no Brasil em novembro de 2015, quando foi declarado estado de emergência em saúde pública. A malformação de bebês foi relacionada à chegada do vírus da zika ao país. Até o fim de 2016, foram confirmados 2.205 casos de bebês afetados. Foram registradas ainda quase 300 mortes de fetos e recém-nascidos provocadas pelo vírus zika. Agora em 2017, o número de casos caiu. E o Ministério da Saúde declarou o fim da emergência nacional para zika e microcefalia. Eu concordo que realmente a gente já passou do auge, do surto, no ano de 2016 para 2017. Nós já reduzimos em cerca de 95% o número de casos de zika e número de casos de microcefalia. Isso só nos gera uma preocupação com relação à continuidade das medidas preventivas, dos controles ambientais, que nós desejamos que isso seja mantido e talvez até intensificado. Um dos bebês que enfrentam as consequências do zika vírus é o Rafael, de um ano e meio. O pequeno luta para superar os efeitos da microcefalia. O Rafael faz a chamada estimulação precoce. A equipe que atua é formada por profissionais como fisioterapeutas. Tem também o acompanhamento de uma fonoaudióloga. No seu trabalho de fonoaudiologia, ele consiste principalmente em quê? Consiste em habilitar o Rafael para deglutir de uma forma segura, respirar de uma forma melhor. E hoje, assim, o maior alvo é exatamente trazer de volta a via oral, porque o Rafael, ele se alimenta por uma via alternativa. Ele tem, assim, ele tem uma dificuldade, né? Algumas coisas alteradas, a elevação laríngea, a falta de tonicidade, e tudo isso contribui para que ele não possa deglutir de forma segura. Você está ensinando ele a morder, a se alimentar. A sugar e a deglutir a própria saliva de uma forma segura. Qual que é a importância do estímulo o mais precoce possível? Olha, a importância disso é exatamente que a criança que não tem essa oportunidade de ter esses estímulos, ele vai ter uma dificuldade muito maior até de deglutir a saliva. O Rafael é uma criança tão estimulada pelos pais, né? Ele tem essa oportunidade de ser estimulado pelos pais, pela equipe. Hoje a gente olha, é difícil de notar o que eu estou falando. É uma pessoa que, de fora, que esteja ali, não, mas está tudo exatamente por estímulos. Uma outra criança que não passou por essas etapas que o Rafael teve a oportunidade, com certeza é uma criança que tem a boquinha aberta, tem uma celorréia que é o tempo todo escapando a saliva, o que vulgarmente chamam de baba, né? Aquela criança que tem uma linha de idade, que não fecha a boquinha, o tempo todo está escorrendo, tosse muito, tem muitas crises de... muitos episódios de pneumonia por aspiração. Então, essa é a diferença de uma criança estimulada, de uma criança que tem a oportunidade de ter o atendimento na fomoterapia, para uma criança que não tem. E os pais do Rafa se dedicam bastante, para que o filho tenha a melhor qualidade de vida possível. Enquanto nossa equipe estava na casa do pequeno Rafael, conversamos com o pai dele, o Alex. A mãe estava no trabalho. Ele conta que só é possível dar o suporte necessário ao filho, por conta do plano de saúde. Graças a Deus a minha esposa tem plano de saúde, que eu trabalho na Secretaria de Saúde e não tenho. E a saúde, eu não teria como contar com a saúde pública para ter esse suporte, né? Esse suporte que eu tenho com ele, eu não conseguiria ter. E pela rede pública, vocês conseguiram algum apoio? Como que foi? Não, não tem, não. Não tem. Tem programas isolados que são feitos, que abrem, mas assim, está longe, longe mesmo de ter, por exemplo, o que o Rafa tem aqui, que eu acho que eu entendo que deveria haver uma equipe multifuncional, que deveria ir à casa do paciente, não fazer o paciente, que muitas vezes está numa situação tão difícil que não tem carro, não tem nada, para se deslocar, para ir longe, para fazer uma sessão de 30 minutos. A assistência do governo pode até não atender a necessidade da família do Rafael, mas existe para aquelas de baixa renda. A Lei nº 13.301, de 2016, prevê a adoção de medidas de vigilância em saúde quando observado o risco de saúde pública pela presença do mosquito e garante a concessão de benefício assistencial à criança vítima de microcefalia devido a problemas neurológicos da doença transmitida pelo Aedes aegypti. O que você percebe com os estímulos do desenvolvimento do Rafael? Ele, assim, evoluiu muito. Ele está em breve, né? O que foi nos passados aqui, ele vai começar a engatinhar em breve, não vai demorar muito. Então, assim, até a questão aqui das perninhas, se você observar, isso aqui nada ele fazia, sabe? O bracinho dele se movimentar, das coisas de... Ele não está segurando ainda, mas também já está já começando a abrir a mãozinha e ter mais controle de tudo. Então, assim, o estímulo... Sem o estímulo, com certeza, eu acho que eu estaria no diagnóstico que me deram antes dele nascer, que era para eu desistir. E os pais buscam alternativas para se dedicar ainda mais ao filho. A questão da redução da carga horária, qual que foi a redução que você conseguiu no seu trabalho? Então, administrativamente, o órgão me concedeu 20% de redução. Que aí, hoje, eu tenho que cumprir 32 horas. Mas isso não resolve ainda a minha situação. Por quê? Porque eu preciso de mais tempo com ele. E a sua esposa, ela também conseguiu ficar menos tempo no trabalho? Ela conseguiu faz 30 horas semanais. E, para mim, para a gente, o ideal seria que eu fizesse 20 horas semanais. Aí, sim. E é para tentar solucionar este problema que o Arthur Quedes, advogado, entrou nessa história. Ele vai mover uma ação judicial em nome do Rafael. Essa ação, ela é fundamentada tanto nas convenções e tratados internacionais, na Constituição Federal, onde perpassamos pelo princípio da dignidade humana, pelo direito à saúde, pelo direito ao desenvolvimento plenamente da criança, tanto quanto também da legislação infraconstitucional, estatuto da pessoa com deficiência, estatuto da criança e adolescência. De acordo com o advogado, existem precedentes, casos parecidos, que já foram julgados pelo judiciário a favor de quem precisa de auxílio. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal dos Territórios, de redução de 50%, no caso, era uma mãe e o filho era portador da síndrome de Down, sem a necessidade da compensação dessas horas ou a redução salarial. E o Tribunal Regional Federal da Primeira Região também possui precedente neste mesmo sentido. Para o Rafael, é fundamental que a gente obtenha êxito nesse processo para que a gente tenha a chance, pelo menos a oportunidade, dele ter os estímulos necessários para que ele possa, no futuro, ter um espaço dentro da sociedade que não seja, para a sociedade, um problema, um estorvo, um peso. E as gestantes devem se prevenir, mesmo com a redução do número de casos. Ainda não temos ainda, os testes, nós estamos em fase experimental na busca de vacinas. O mesmo acontece para o Zika. Nós não temos uma forma efetiva de se reduzir essa transmissão, a não ser com os cuidados que a população diminui a exposição. O Alex tem muitos planos para o Rafael. O Rafael me deu uma perspectiva totalmente diferente e muito melhor de vida do que antes dele. Apesar da dificuldade e tudo, eu sou muito agradecido pela oportunidade que eu tive. Apesar da dificuldade e tudo, eu sou muito melhor de vida do que antes dele. Apesar da dificuldade e tudo, eu sou muito melhor de vida do que antes dele. Apesar da dificuldade e tudo, eu sou muito melhor de vida do que antes dele.